E moradores do bairro Três Marias fecham a rua Benedito Inocêncio em protesto contra a obra parada. E a Suelen Celestina, ela foi lá e agora ela mostra pra gente como é que está a situação. Olha as condições desse cruzamento. Esta é a rua Benedito Inocêncio com a América do Sul. Há seis meses que os moradores e comerciantes do bairro Três Marias, zona leste da capital, estão em situação precária. O trânsito por aqui está prejudicado. Essa semana, os moradores fecharam as duas ruas com pneus e galhos de árvore para chamar a atenção das autoridades que começaram as obras da construção de uma galeria no canal que corta o bairro. Porém, após colocarem os tubos para a drenagem da água, não concluíram o serviço. Em dias de sol, os moradores e comerciantes ficam expostos à poeira, ocasionando uma série de doenças respiratórias. E agora, com o período chuvoso, além de muita lama, caos total. Gente, mas que coisa horrorosa que está essa rua. Agora, a gente sempre tem que voltar a falar sobre uma outra questão também, que é a seguinte. Nós queremos... o poder público ali é diretamente responsável por essa situação. Nós estamos vivendo muitos momentos hoje diferentes. A CAERD tem feito um desserviço total. E nós já mostramos aqui em diversas ocasiões. A Prefeitura tem divulgado os trabalhos que vai fazer já para o próximo ano. São cerca mais de 20 quilômetros de asfalto em dois bairros. Isso nós vamos ter que aguardar. Em relação a essa rua, nós podemos também... Eu até gostaria de saber da Kétila se nós tivemos uma... Estamos aguardando a resposta sobre esse assunto. E assim que tivermos a resposta sobre essa reclamação, nós vamos divulgar aqui para vocês. Tá bom? Aliás, o espaço também, como sempre, está aberto para a CAERD. Porque a essa altura do campeonato, se for responder a todo mundo, vai ficar o dia inteiro só respondendo. Porque o que tem de reclamação não está no gibi, né?